Será? Ó, será que até o final da live eu vou ter conseguido passar Dany Dime? Eu acho que você vai fechar antes. Eu acho também, amigão. Ô Biel, vamo morrer! Vamo morrer, Biel! Vamo morrer, Biel! Vamo morrer! Cara, eu tava muito bem nessa, eu tava muito bem nessa, cara. Mano, eu morro nesse ataque sempre. Eu não sei fazer certo, eu não sei defender essa live, já não é possível. Aprendido! Uau! Justo, cara. Que dica é bacana, viu? Ah, mongoloide também. Brincadeira, brincadeira. Ah, e ela é fechada. Nossa, eu vou banir, Biel. Eu passei, eu vou chorar aqui, Biel. Cara... Mano... Eu tenho desrespeito pela... Que é uma classe pintura. Né? E eu tenho desvelas impressão. Aham, não ia não, com todo risco. Eu ia gargalhar. Eu ia gargalhar. Gargalhar. Não gargalhar. É contra a lei brasileira. Ele caiu e derrubou... Um baralho. E... Foi um efeito dominou a juventude. Espera aí. Pense que você está fazendo isso para os seus seguidores. Pense que eles estão... Contando com você e tem determinação e vença, vagabundo. Sim, Edu Tavares. Bora lá. Nossa, agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Edu Tavares. Nossa, que burro também agora. Tudo bem. Edu Tavares. Edu Tavares. Nossa, você enche meu coração de determinação agora. Cara, Edu Tavares, não é uma linda? Bora lá. Edu Tavares. Agora eu vou ganhar esse negócio. É, vamos ver a história. Quer dizer, ok, ok. Vamos lá, Edu Tavares. Isso aqui é pelos... Bora, bora. Só que eu fui burro mesmo assim, cara. Não adianta nada no time de determinação. Bora, bora. Agora não. Não adianta sim, cara. Bora, bora. Não adianta. Adianta, Bel. Adianta, Bel. Não aprendeu nada. Adianta, Bel. Adianta, Bel. Ok, bora lá Edu Tavares. Bora lá Edu Tavares. Nossa, agora sim. Bora, bora. Será que agora é hora? Será? Será que agora é hora? Será que agora... Espera aí que eu já olho e falo aí. Edu Tavares. Cara, será que agora é hora? Será que é, cara? Espera aí. Deixa eu ver primeiro aqui quem... Vai por... Obrigado aí pelo follow, Ryan. 3x... 3x10. Valeu. Olha... 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 Indicação aí dos pros do Indy Tavares. Eu como agora? Ou eu já ataco? Não sei o que vocês acham. Olha, eu tô com 30 de vida. Eu tô com 30 de vida. O ataque dela é aquele ataque que fica girando e só que tem 3. Olha... Qual que é seu máximo? Ah... 56. 53. Ah, acho que é 56. Tá, eu vou comer. Vou comer. Vou comer pra ter venido. Quanto de vida você tava? Ah... Tava com 30. Ah, então... Tá, ok. Foi bom. Tá, eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Bora. Eu sou burro agora. Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Cara, sabia que agora é um conceito relativo. Então o que acontece? O agora pode ser nessa rodada agora. Entendeu? É um conceito relativo. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então não tem problema. Agora é um conceito relativo. Tudo bem. Eu não comi. Aí eu fui burro. F no chat. F no chat, galera. F no chat. Não morri. Ok, ok. 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 Tá bom. Nunca apertar a EF para o último estacionamento. Morri. Olha que beleza. Oba! 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 Tá, vou tentar pegar o Tutu. Aí começou a morrer. O que é que o Tutu faz? O que é que o Tutu faz? Sabe? Não. Eu tinha perguntado, tá? Ah, é. Espera aí. Eu tava pra casa Dandain então. Não é exatamente lá, tá? É tipo... Vai pra cá. Onde a casa Dandain fica. Não exatamente. Tipo, no recinto. Onde tem o centro. Aí de lá você vai pra esquerda. É um pato? É um pato. É um pato. Mas eu não achei nem um pato lá. Cara, tem um pato lá, eu tenho certeza. E ele te voa pro outro lado. A não ser que... Ele te voa. Se no genocida isso mudar, aí... Perdão, nunca joguei. Vamos lá. Pode. Tô aqui no save. Fico pra esquerda. Não tem nenhum pato aqui! Compartilha a tela. Era pra ter um pato ali, não era, Bel? De acordo com os meus conhecimentos. Não, porque no genocida não tem, então. Quem mandou matar todo? Pô, mas aí não é mais comigo, ué. Ah, é assim. Ah, mas aí não é mais... Tem um motivo maior, mas é com você. Cara, e o pior é que eu não tenho barqueiro aqui, ó. Ele não chega. Você vai ter que ir até, colega. Mas não tem como, porque eu caí aqui. Não, ter, tem. Deixa eu ver aqui. Só que é bem... Pera, tem como? Pera... Ah, não. Nunca deixei. Esqueci. Eu vou ter que ganhar Dandine mesmo, do jeito desse equipamento que eu tô mesmo. Boa sorte, cê abra. Gracias. Cara, começou a jogar em... E se tornou um speedrunner. É, eu vou... Tipo, cê ganha habilidade de... Uma conquista, né? É, desculpa, né? Cara, eu acho que podia ter conquista de Ender Trail na Steam, mas sei lá. Ah, eu também acho. Tipo... Tem tanto easter egg que dava pra fazer bastante coisa. Sim, sim. Ah, mas tudo bem. E você vai embora. Hummm, e deiriiriiri. E agora eu camorro. Pra ficar andando sempre mata, aqui. Tá até sim, não vou deixar. Vocês já sabem o que é que é que eu morro. Se você já jogou o Jornانição, antes ou eu vim jogar... Pera... Como assim? Lá eu entendi, lá eu entendi. É, morri cara, morri. Mas ria de mim, cara. Porque eu tô no genocida. Ah, cara. O que acontece às vezes? Nossa! O Edu Tavares ainda está aqui na surdina. A lenda ainda está aqui. Difícil. Fascista é difícil porque tu fica com só 20 vidas. Pois é, cara. É só meu Deus. Só vai reparar. Mas também tem um negócio que, tipo, os ataques são mais fáceis no pacifista, né? Tipo, as batalhas não estão te podendo mudar ainda aqui agora. Não, porque é um negócio é que no pacifista você luta de verdade muito mais. Porque o GBU mata todo mundo com um hit. Aí meio as batalhas que tem, que são difíceis, elas meio que tem que ser difíceis pra compensar. Mas elas são mais legais também. Dois delas. Mas é que eu nunca tenho a coragem de fazer. Ah. Você não... Peraí. Ahn... Peraí que eu perdi. Você não ama seus seguidores. A confiança deles será em vão. Tem determinação. Os dinossidas são andais que é mais difícil mesmo. Ou será que tem imagem difícil? Será? 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 Tem, né? Metatom. Uh, não, cara. Não sei mais o que vai ser o Metatom. Você não ama seus seguidores. Tem determinação. Metatom é muito difícil, né, Jorge? Mano, eu quero... Mano. Eu, cara, que assista amanhã fazer chance de ir. Eu tô muito ansioso. Boa. Aí sim, aí sim. Quem que você assiste que vai fazer chance de ir amanhã? Ah, nossa senhora! Ah, nossa senhora! Agora! Quase, quase. Cara, a gente tem um amigo que ele foi jogar... Tipo, ele começou a jogar o passo de pão. Aí ele não quis sair de... Como chama? Das ruínas. Porque ele não queria deixar a serial triste. Será que agora vai sair? Não, não vai. Vou morrer! Desgraça! Eu devia ter comido a maçã, Jorge. 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 Eu devia ter comido a maçã. Eu devia mesmo. Ainda é uma possibilidade. Ainda é uma possibilidade. Oh! Nossa, amigão. Nossa, amigão. Valeu pelo... Pelo follow aí. Muito agradecido. Nossa, eu só achei que ela tava atacando. Valeu aí pelo follow. Muito honrado aí. Valeu. Vai ser o criador tipo que eu tô mais prestesando. Não. Não sei. É digital. Cara... Eu acho Undertale legal assim. Veio que branco. Mas com ele com as coisas é meio legal. Cara, acabou que eu não sei, cara. Eu nunca vi... Nunca vi Undertale colorido, cara. Eu prefiro o... Prefiro tanto. Mas tem mod. É o mesmo que tem mod. É o mesmo que tem mod. Eu também. Eu prefiro. Eu vou dar um olé no final então. Eu vou dar um olé. 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 O que é maior a força da Undyne ou o amor com seus seguidores? Provavelmente é a força da Undyne. Mas a sua comunidade vai crescendo e seu poder sortudo também crescerá. Eu vou dar um olé. 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 Tira um Moise da tela. Amigão, o que seria Moise? Eu não sei o que é Moise. É o negócio do chat no canto? É boa a gente tentar diminuir. Nossa, realmente tá bem ruimzinho, né? Pelo amor, tá muito grande. Pronto. Ficou melhor assim. Melhor assim? Ah, o mouse da tela. Entendi, cara. Facensinho. Mas eu vou diminuir o chat também pra ficar bonito. Ficou melhor assim o chat, gente? Fala aí. Ou não? Deixa eu... Ficou melhor assim? Tá, tirei o mouse. Ficou mil vezes pior? Ficou mil vezes pior? Pera aí então. Mas sério. Eu preciso sair. Essa vai ter que ser sua vitória. Ou senão que eles não poderem ver. Tudo bem. Bora lá. Determinação. Um. Dois. Três e... Bora. Determinação. Bora. Determinação. Bora. Senão o Edu não vai conseguir ver. Essa... Essa é a última... Essa é a última do Edu. Essa é a última do Edu. Edu. Essa é pra você, Edu. Bora. Ok. Nenhum dano. Nenhum dano. Nenhum dano. Nenhum dano. Nenhum dano. Ah, tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Você não é streamer, né, Ana? Não, não, não. Assim não pode ser. Hum, tomei o Edu não. Ok, ok. O Edu não nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Tem que agradecer pela vida. Tem que agradecer pela vida. Desde que a gente esteve ali, vamos agradecer aqui. Agradecer pela sua morte. Agradecer pela sua morte. Ainda a gente vai brigar. Mano. Cara, o Biel, ele virou um speedrunner sem coração. Esse jogo é bem difícil, mas pena que eu não chego na parte difícil. A intenção normal ainda. Capa, capa, capa. Ai, amigão. Isso aí é um problema. O cara não capa. Ele coroiou. Estou brincando, né? Estou brincando, estou brincando. Ainda bem. 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 O vento está uivando. Deixa eu pensar aqui. Eu vou comer aqui. O que acontece? Mano, o cara nunca torceu tanto contra o Bob Coronel. Caramba. Caramba. Você quer que eu não ganhe o Den Dine e não descubra a história? Então é isso que eu estou entendendo? Ah, olha. Agora o Coronel tem um ponto. Agora o Coronel tem um ponto. Que apesar de eu não ser muito cruel. Ele... Porra. Ele tem uma história mó foda, velho. Então, pô. Vou defender. Pô. Passa o Dan Dine aí na moral por ano. O cara vai tatuar. Coronho. O cara vai tatuar. Vai, Coronho. Na sua nada de graça. Hum, já tomei. Já tomei. Ou não. Ok, ok. Tamo aqui. Tomamos aqui comigo. Vamos... Tchau, tiha, tumula. Vamos nos agradar pela mira. Ok, ok, ok. Será que vai agora ou será que não? Tamo quase, tamo quase. Bora. Quanto que ela tá de vida Cel? Quanto eu to de vida? 41 Mas agora eu to com aquele ataque dela, né? A chama Dunge eu desumbi Eu vou pegar os ítomos e salvar as coisas Cara, não é sempre que eu morrer aqui Ok, 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 ok Mas vai dar mais respeito, você é um grande É isso, Edu, desculpa Edu, é... Peço desculpa, Edu Infelizmente, ele não foi dessa vez Desculpa, Edu Infelizmente, agradeço todo o seu apoio Pobre, foi um decepcionante Muito obrigado, muito obrigado Falta pouco, falta pouco Ah não O ataque, o ataque, o ataque, o ataque, o ataque, o ataque dela Eu não comi, eu não comi, eu não comi, eu não comi, eu não comi Não, não, porque eu também fico É só porque eu tava quebrando tanta pedra aqui Mas é uma mulher em caverna também, é outra skin Ok Vamos morrer agora, quer ver? Vamos morrer agora Ferro a todos os dois É, ferro de fato é meio difícil Vamo lá, pela Espanha, vou fazer pela Espanha, Edu Bora lá, pela Espanha, cara Pela população espanhola Pela população espanhola, cara Nossa, bora, pela Espanha, cara Pela Espanha, por toda população espanhola, cara Bom nos criar o Dremor É que dá pra saber qual ataque ele vai lá em seguida, é verdade Bora lá, pela Espanha, cara Pela Espanha Qual que é o hino da Espanha? Qual que é o hino da Espanha? Coloca aí no chat Foi no bot, hino da Espanha Olha, eu não sei o hino da Espanha É tipo Olha, trabalhos, coloca aí o hino da Espanha Que aí eu vou falando o hino da Espanha enquanto eu vou jogar Ah, sim Ah, sim, que é bom, né? Brincadeira Faça pela Ásia que tem mais gente, tudo bem Não, vou fazer pela Ásia e pela Espanha, cara Pela Ásia e pela Espanha É que tem mais gente, né, ligão Mano, se tu vencer agora, tu muda O nome pra pela Espanha Vamo ver Talvez, talvez, talvez Talvez Tá, se eu vencer agora, eu mudo o nome da minha Twitch pra pela Espanha Fechado? Fechado Fechado Viu a Espanha Nossa Que foi? Juro só Mouse de novo na tela? Perdão aí Cara, essa live vai render uns bons, melhores momentos, né, Bela? Claro Momentos do coranho urrando de sofrimento E eu tô assim um pouco Na outra hora parecia que o mouse O quê? Pera aí que eu... Parecia que o mouse era uma das lances da Undyne Você tem certeza que não é? Nossa, seria muito legal se ele fizer essa coisa assim Nossa, seria muito legal se ele fizer essa coisa assim Ok, calma pela Espanha, ok Cara, eu tô calmo aqui, tô calmo aqui, tô calmo aqui Não, o cara tá... Acabou de sair de... Oito horas de... Pela Espanha, pela Espanha Pela Espanha, cara Pela Espanha Pelo retiro espiritual que você não... Você fica trancado no quarto o dia inteiro E acorda sem dormir Vou comer aqui, né? Só pra dar aquela garantidinha básica Nossa Cara, por que esse ataque é tão impossível, hein? Nem podia me falar por que esse ataque é tão impossível Porque ela quer te matar Ok Eu boto fé, tenho determinação na Espanha Come taco pela Espanha Sim É taco pela Espanha Sim, essa é a piada, biada Essa é a piada, é como taco pela Espanha A piada é que Espanha não tem taco Morri É Espanha Espanha, não foi dessa vez Espanha Peço... As vidas mescusas aí pra Espanha Ok, Espanha Espanha Não, eu tava brincando porque agora Antes era pra Espanha, agora é pela Ásia Agora é pela Ásia Agora é pela Ásia Tava brincando Não, tava brincando que antes era pra Ásia Agora é pela Ásia 4 bilhões de pessoas 4 bilhões de pessoas Tá pela Espanha de novo? Então vamos pela Espanha de novo Qual que é o seu favorito do Tiesp? De onde? De onde? Ok, pela Ásia Jorge, Ásia ou Espanha? Eu sou fã de trinta Espera, espera É É Não, não, não Creative Pfff Assi Asi, depois Espanha Agora vai ser Asi E agora você falou fazer live de Cuphead depois, o que você acha disso? É que você é bravo, né? Pô, cara, eu vou começar a streamar também o negócio porque a gente tá aí faturando um monte de... Milhões! Eu? Não, cara. Será? Não, não. Não é? Cuphead é maneiro sim, cara. Cuphead é genial. Eu não vou comer agora, eu vou ser hardcore dessa aqui. Essa rodada. Ok. Ah, eu tô basicamente farmando carvão pelo XP. Pelo famosíssimo roleplay, né, Biel? Cara, eu queria pegar pelo menos um peixe de burro de ferro. Biel, imagina se eu for banido da Twitch por causa daquilo lá, Biel. Ah, eu não. Ah, eu não. É um segredinho nosso. Eu ia. Mas eu ia ir respeitosamente, entendeu? Cara, tem quatro pessoas aí na live. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Eu sinto muito honrado de estar proporcionando diversão para vossas pessoas. Toda música do Cuphead foi meio dos instrumentos mesmo. Pois é, cara. Pela Espanha. Ásia não dá não, tá? Eu acho que é pela Espanha. Sim, sim. Ó, vai ser pela Espanha agora. Ásia não dá mesmo não, cara. Ásia não tá com nada. Não tá com nada. Ah, por que eu tô sem xenofóbica? Tô brincando, né? Ué, vocês também estão na brincadeira agora? Ó, a Espanha não tava com nada naquela rodada. Será que a Espanha vai vir com tudo agora? Vamos ver, vamos ver. Ó, se não for Espanha agora, qual vai ser o outro lugar que vai ser pelo? Só ele vai fazer pelo meu gato. Pela Polo? Nossa, mas aí se eu morrer de primeira. Se você morrer, você odeia todos os animais. Aí é complicado, né, amiga? Assim que deve ser. Você tá fazendo genocídio? Claro que não precisa. Cara, odeia a vida. Cara, eu tô forçando muito minha visão pra conseguir enxergar. Se eu forçando muito minha visão. Cara, o filme é o encantamento da minha visão. Cara, o filme é o encantamento da minha visão. Pera, vou procurar um canto aleatório do mundo. Aqui, procura um canto aleatório do mundo. Cara, o que você acha de tonga, cara? Por tonga. Caralho! Tinha... Sabia? Não, mas... E fósseis de passarudou. Sim, cara, passarudou. Caralho! Pera aí que eu já olho... Pera aí que eu já olho o follow já, amigão. Pera aí... Nossa, desculpa. É que eu tô... Concentrado aqui. Sabe como é que é, né? Ahn... Por pouco... Deixa eu ver aqui o follow. Pera aí... Obrigado aí pelo follow... VX579, cara! Pô, valeu aí! Bom, valeu! Eu tô... Agradecido aí. Ahn... Por Rolko. Beleza, vai ser Rolko, vai ser Rolko, vai ser Rolko, vai ser Rolko. Tá, muito obrigado aí, sério, pelo follow aí. Muito honrado. Nossa, eu quase passei a famosa bobageada. Ok. O que foi dessa vez? Não, é porque eu quase... Agi... Ao invés de atacar ela. Nossa... Bateu um papo agora. Mas ia ser bom bater um papo daqueles, né? Tomar um cafezinho. Não sei. Brincadeira, eu não gosto de café. Como assim? Você gosta de café, Ana? Não. Nossa... Um terço! Um terço! Um terço! Um terço! Um terço de vida. Já é muito melhor. A caixa é vida, eu não consigo me ver com a festa. Não, isso é... Um terço! 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 Se Rolko não for... KKKK... Vai por... Vietnãs Provence... Laos... Se não me engano é isso, hein? Vai! Isso é uma imagem, né? Caralho! Tá caindo um toro aqui agora! Não! Já é adquível! Aqui! Ainda não tá chovendo! Hummm! Rolko! Vamos lá, Rolko! Rolko! Rolko é um belo lugar! Da minha amiga! Rolko é... Pera, deixa eu até colocar... Toda vez que chove, tipo... O Rolko, gente! O Rolko! Beleza? Bora! Vou te dar uma dica gigante! Muito obrigado, Edu Tavares! Qual seria a dica? Hummm... Oh, conhece os terraços na loura! Beleza? Rolko! Eu achei no Google Maps! Mas... Mas se você for vencer com ela, você bota Edu rei! Edu rei! Edu rei! Entra na cálcio! Não sei, vamos ver! E aí, chato! É a sinal de dor! É aí mesmo! Beleza! Beleza! Deixa só... Deixa só eu igualar aqui comentando! E aí, chat! E aí, chat! Não, falei no começo! Eu falei no começo! Eu falei no começo! Eu falei no começo! Eu falei no começo! Tá! Ahn... Bora lá! Bora lá! Já temos... Já temos Rolko aqui no canto da tela! Não é possível que a gente com Rolko aqui não vai conseguir passar, né? Pelo amor, né? Pelo amor! Isso aí é... Bestialidade! Eu vou ligar! Se abro! Oi, oi! Se abro! O atual acabou de chegar aqui no meu quarto! Ele está pedindo uma rodada por ele! Tá! Próximo! Manda a foto da Polo pra colocar aqui na... Apolo amor! O Rolko não! Vai por Cataratas do Petroé! Beleza! Beleza! Cataratas do Petroé vai ser o próximo! Quer dizer, depois da Polo! Que é o gato da... Da briga que está aqui na cauta! Que honra! Que honra! Salve o Poco! Vamos lá! Vamos lá! Rolko! Dessas forças! Ah! Estou louco! Concentra essa visão! Você rodando em círculos naquele ataque... Que ataca mil flechas! Você precisa rodar e olhar bem... Pra tela! Aí o caminho se abrirá! Hum! Interessante! Caralho! Valeu! 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 Doce! Vamos ao passo.. Valeu! Valeu, moleque viu! Valeu! 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 Vamos ao passo! Nossa, só porque eu falei, só porque eu falei, eu vou comentar. Sabra, comem me homenagem. Tá bom, Xuster, tá bom, Xuster. Eu vou comer em sua homenagem, Xuster. Eu só vou... Meu gato tá igual de frango. Ele parece um frango assado. Tá, Ana, mas já é de que? Xuster, em sua homenagem... Não, eu vou esperar um pouquinho pra ele alimentar. Desculpa. Acho que se eu... Na próxima vamos alimentar. Em sua homenagem, Xuster. Ok, agora eu vou comer em sua homenagem. Espetinho de gato. Jorra de esmeralda. Espetinho de gato. Ok, vamos ver aqui. Hum, pessoal. Ok. Se liga e não falo sem braço. Oh, meu Deus, o caminho está se abrindo. O caminho... Oh, meu Deus! O caminho se abriu, amigão. O caminho se abriu, amigão. O caminho se abriu. O caminho se abriu. O caminho se abriu, amigão. O caminho está aberto. Sim, palmas, palmas. Eu confio na minha... eu confio em não, em minha não, eu confio na Roku, bora. Bora, 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 bora cara, bora cara, bora Roku, bora Roku. Vou andar dele depois de finalizar. Ok. A luz solar Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não Que caramba, ofegante A luz solar, ela finalmente É 300 menos 300 Nossa Sai pertinho de casa Que delícia Jorge, eu sou muito Depois de uma mineração O que eu tive O pai está de volta Nossa, eu literalmente Você mandou o Afonso? O Afonso não O Afonso O Afonso O Afonso Acabou, porque porque eu posso Então Bora lá Coloca uma foto do Salô Funciona pra mim Depois eu coloco uma foto do Salô Depois de Cataratas do Petro A cara de raiva do gato Sim, ele está tiltado Que Andayne Não morre, amigão No mínimo A nossa amiga Fala que ele tem cara de Ele estava dormindo Eu acordei ele para atirar Ah, não Mas assim que é bom Assim que tem que ser Você está vendo a live aí, Ana? Eu não acordei Proportamente O gato está com uma cara Que parece que Tu usou a caixa de areia dele Acordei, sabe? Você estava lá na hora? O cara estava me espionando Olha lá Mô vacilão, cara Fica me espionando aí, Jorge Ah, que isso, cara Brincadeira Pode ficar tranquilo Tampandine com o gato Peraí, vou tampandine com o gato Peraí Apolo Apolo emergiu Cara, tem um gato me atacando aqui É normal isso acontecer? De vez em quando Nossa, meu braço é todo mutilado Por causa da pão Assim que é bom, não Mas ele era esse Não, é que a gente pensou Quando ele era muito pequenininho A gente não ensinou ele É só que a gente não Schuster é o único jeito, Schuster Que gato é esse? Um gato que usa lança, Schuster? Nossa, esse gato é muito radical Me desarmar Entra na calma, Schuster Ele não quer Entra na calma De live É muito bom O Chuster O Chuster O Chuster O O Para de falar pernilhos, cara Que resolução O Chuster Olha lá Que corado que ele tá A자가 Quem tá vermelhinho O gato leva uma porrada e nem se mexe, ele é muito poderoso, sim, ele é muito poderoso. Não, porém, porém não pode comprar ele. Eu não compro ainda a força dele, eu não compro. Eu vou explorar o chute. Poder da imagem, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vamos lá. Espera aí que eu já olho, eu falo já? O que? Alguém me deu follow aqui, deixa eu ver aqui quem deu follow. Ah, muito obrigado pelo follow. Espera, eu não vi quem deu follow. Mano, espera aí. Espera, 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 quem deu follow escreve aí no chat, por favor, cara. Por favor, eu perdi, cara, eu perdi quem deu follow, porque eu coloquei o gato em cima do negócio de follow. Por favor, alguém me fala, sério. Cara, quem deu follow? Por favor, cara. Tô querido. Desesperado. Tá, cara, desculpa, eu não sei quem deu follow, mas porque eu coloquei o gato na frente. Aí, culpa sua, Jorge. Tudo bem, muito obrigado mesmo assim pelo follow, cara. Tamo junto, tamo junto, desculpa. Sério, cara, mouse aí. Agora a gente vai, agora a gente ganha, agora a gente ganha. Minha última... Nossa, um tenis que até cede, gente. Nossa, você cheira. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo aí que participou da live, deixa eu tirar o Apollo aqui da tela. Olha o vídeo lá, Denise. Você perdeu a rodada do... Eu perdi a rodada do Apollo. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo aqui por aparecer aqui na live, que me ajudou a tentar ganhar Dundain. Aparentemente não foi dessa vez, né, amigão? Ahn... É isso aí. Muito obrigado, GV Glitch, que é o follow aí. E... Mano essa volta do Donate pra fazer a pessoa não dar Donate. Eu tenho que tirar o Monark mesmo, cara. Eu tenho que tirar o Monark.